A África é o terceiro continente mais extenso do mundo depois da Ásia e das Américas, com cerca de 30 milhões de quilómetros quadrados, cobrindo 20,3% da área total de terra firme no planeta. E é exatamente no continente africano que se encontram lindas, esplendorosas e elegantes mulheres africanas. E é nesta noite que será eleita a mais bela africana em Portugal 2010. Estás atento. Qual é a ideia deste evento? Este evento tem a ver com o projeto Centro de Excelência para o Desenvolvimento de Ciência, Cultura e Progressidade. Que países estão aqui representados para este concurso? A partida estão os palopos, que não deixava de ser, e estendemos um pouco mais a fronteira, porque a África não se trata apenas dos palopos. Nós temos camaronesas, talvez nigerianas, tenho certeza de que estarão candidatas que são para além dos palopos, portanto que pertencem a outros países fora da comunidade da CPLP. Olá, tudo bem? Sim. Como é que te chamas? Liliana. O que é que estás aqui a fazer, Liliana? Estou, vou desfilar. Tu vais desfilar? Sim. A sério, também estás a concorrer para a mais bela africana? Estou. E quem vai ganhar, és tu? Sim. Faz favor, minha querida. E estás aqui a representar que país? De Portugal. De Portugal. Ansiosa para ver a jovem vencedora? Com todo entusiasmo para ver elas, porque são lindas, merecem também apresentar as belezas delas. Já agora pode-me dizer o nome de alguns países africanos que comecem com a letra A. Como é que é a letra A? Guiné? Com a letra A. Tem a cabo verde, não é? Não, letra A. Letra A, não sei. Olha, eu vou lhe ajudar. Há um país, sabe, que está muito na moda e toda a gente fala e sai nos jornais das notícias e é dito atualmente por todo o mundo e em todo o mundo que é o país africano que mais está na moda. Sabe, começa com A. Com A? Ah, é só preciso ajudar. Eu não sei qual letra como se é K. Angó... Olá, Angola. Concorda? Na moda? Olá, está na moda, sim. O que é que me pode dizer sobre a grande diversidade étnica e cultural da África? A África, eu posso dizer, a África possui uma diversidade cultural, uma riqueza cultural, uma riqueza que nós nem sequer podemos imaginar. Cabe nós aproveitarmos essas culturas, mostrar ao mundo o que é a nossa potencialidade, o que é que nós somos, o que é que podemos fazer para recuperar a nossa riqueza a nível cultural e em geral. Os africanos não sabem usufruir dessa riqueza, porque através dessa cultura africana é que nós podemos desenvolver o nosso país, os nossos países, que é a África, não é? Quais são os critérios que esta jovem que será eleita hoje deverá ter para representar a mulher mais bela da África? A partir de... ela tem que ter aqueles requisitos básicos que normalmente se encontra na mulher que é eleita. Eu acho que o Júri deve ver tudo, na mulher, tudo em si, a roupa, a maneira como é a desfila. Acima de tudo, muita calma, porque há muita belidade lá dentro, tem que ter muita calma. Quem é a mais bela africana? Não, foi eu. A fofa, o número 12. Das três, uma, duas, três, quatro, cinco. Das cinco... Aqui és Miss Guiné. Uau, é a mais bela das cinco, confirmas? Não sou nada, não confirmo nada, são todas bonitas. Vocês estão aqui a representar que país? São de onde? Os de Guiné-Bissau. Os de Guiné-Bissau. As mulheres mais lindas. Guiné-Bissau. São as mais lindas, o Palop. Os de Palop? Vapá, eu sou uma Angolê. Ah, também. Eu não sou uma Guiné-Bissau. Os de Guiné-Bissau também são lindas. Porquê? Não sei, parece que são Guiné-Bissau. As Guiné-Bissau são tão bonitas quanto eu. Claro. É um grande elogio. E não querias participar deste evento? Ela é a mulher que não gostava, toda a gente gostava. Então não estás a concorrer, porquê? Porque tem outros projetos. Sabe quantos países existem no continente africano? Eu diria que na África Ocidental, ou então nos países que fazem parte da CDO, que são 15 no momento. Agora, no resto dos países da África, não. Eu vou-lhe dizer três números. E você vai eleger um, está bem? Três números. Sim. 34, 44 e 54. Talvez diria 54. Muito bem. E a candidata número 18. Candidata, a África. Foste classificada a segunda-dama de honor, Miss África. Como é que te sentes? Sinto-me bem, bastante tranquila. Acho que eu não estava nada à espera. Pensava que ia ficar por caminho e conseguia. Como é que te sentes, exatamente agora? Estou muito feliz. Estou muito feliz. Apesar que não esperava, mas estou muito contente. Vieres te engrandecer também e marcar a presença da Angola aqui, não é? Que as angolanas têm força e que continuem assim. Estás aqui a representar o país? Guiné-Conacrim. E o que é que pensas fazer agora pelo continente africano? Vou ajudar bastante para pessoas que querem também ser modelos como eu, claro. Eu espero contribuir mais com a associação de estudantes e fazer aquilo que eles aqui para a frente. E viva a África, mas principalmente viva a mulher africana. Foi mais um momento que eu levei até si. Espero que tenham gostado. Nós ficamos por aqui. Eu sou a Elka Guimarães e este é o Flash.